Oi vizinha, um você que tá chegando aí agora pra assistir a live, seja bem vindo e deixa likezando aí, ae, olha E para que vamos, que a live vem começar, vai que apareceu fiote Lá então, já é, já é pai E aí Constantino e aí, mas cara, eu tava voltando a live Aí sim, pai Aí sim, passei Vamos que, vamos lá, mandar like dele, acabou de iniciar agora Mãe, aí vou dar o moço de botão, é o YouTube, vai Ai, é ruim, então, escutou um barulho de fome na minha irmã? Olha assim, eu estou aqui na porta Não ia lembrar de umos de bildagem Mãe, não falta Um aumento sobre ele daalenidade Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Vamos lá. 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 Ah! Ah! O black! Ah! Não! Os caras só da peito, bicho! Os caras só da peito, bicho! Os caras só da peito, bicho! Os caras não da capa não, é de doce! Ah, mano, só da peito esses caras, né? Dois tiros em um avião! Ah, mano, só da peito esses caras, né? Aqui eu fui escutar, dois tiros em um avião! Ah!colta-me, escutado, dois tiros em um avião. Ainda bem que essa luz vai ser... Merda, foda, fio. Tá ruim. Ah, não. Errei o botão. Tô errando tudo. Uh, quase. Não morri. Olha isso, eu achei. O cara dá quatro tiras. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha os caras, mano. Não sabe nem jogar só da peito. Vou procurar os black men. 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 Vem procurar os black men. Vou procurar os black men. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto